Romero preparou uma armadilha para mandar Juliano para a cadeia. E nesse momento, o ativista social Juliano Pereira está na viatura e está algemado. E ele pode acabar pagando novamente por um crime que não cometeu. Ele não merece passar por tudo isso, ele não vai aguentar, mãe. O Romero só se aproximou de vocês para semear discórdia nessa casa. A única coisa que ele quer é tentar prender a mim e o Juliano. Hoje, a regra do jogo.